O fogo destrói a cozinha de um apartamento. No local moram universitárias. Foi agora à tarde, no bairro São Judas, em Divinópolis. Veja aqui. O incêndio foi em um apartamento no terceiro andar deste prédio, na rua Santo Antônio do Monte, no bairro São Judas, em Divinópolis. Segundo o corpo de bombeiros, o incêndio começou por volta de duas e meia da tarde. Moram aqui duas jovens que não estavam no local. Ainda segundo os militares, não se sabe ao certo onde o fogo começou, se foi no micro-ondas ou na geladeira. Só a cozinha ficou danificada? Sim, somente a cozinha. O restante do apartamento sofreu com fuligem apenas, ou seja, sujeiro. E não houve mais danos. Graças a Deus não teve ocorrência de vítimas humanas. A gente chegou e encontrou um gato. O gato foi resgatado com vida, deixamos os cuidados da dona. E fizemos técnicas somente de ventilação. A situação estava controlada, desligamos a rede elétrica. E retiramos o botijão de gás e os riscos de desmoronamento do teto de gesso que ainda havia. As duas moradoras de 19 e 20 anos são estudantes da Universidade Federal de São João del Rey. Assustadas e chorando muito, elas não quiseram gravar a entrevista. Não, eu não quero falar agora. Sério, não quero. O apartamento foi interditado pelos bombeiros. As duas estudantes foram orientadas pelos militares irem para a casa de amigos ou familiares. O prédio está com alvará e a taxa de incêndio em dia. Como dica, fica a revisão sempre das instalações elétricas, o acúmulo dos populares T, Benjamins, não deixar ligados muitos aparelhos. E rever se as instalações do aparelho, se as conexões estão novas, estão estudo desgastados. É, pode ser que ali os equipamentos estejam ligados, estavam ligados ali, geladeira, micro-ondas, todos juntos. É claro que a perícia vai apontar isso aí e saber de fato onde começou o incêndio. Susto aí, né? É o dano material aí, né? Teve um dano material, graças a Deus as meninas não tiveram nada, mas é um susto danado, né? Veja só, elas não estavam em casa quando começou o incêndio. É, e aí a gente falava aqui, até na semana passada trouxemos uma reportagem sobre o número de incêndios, né? Em residências aqui em Divinópolis. O Corpo de Bombeiros já alertava a respeito disso, né? De ter o cuidado de não colocar muitos equipamentos ligados numa tomada só, com o famoso T, né? Isso não pode, nem que buscar uma alternativa para não ligar vários equipamentos num lugar só, porque isso pode provocar um corto.